Nós se agradecemos pelo Natal, se agradecemos pelo Teu Filho Jesus, que o Teu amor brilhe em nós nesta celebração. Que a Tua alegria renove nossos corações e nos inunde de esperança e paz. Que a Tua voz acabe os nossos corações, tirando tudo o terror. Que a Tua graça reponde sobre nós e que façamos o Natal um momento para nos falecermos mais contigo. Que nossos corações sejam sempre grátis, porque é de Deus, o amor raciocínio do Natal, através de Jesus, em seu nome e oramos. Amém. 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 Amém.